Bora começar o vídeo já da melhor forma, do jeito que vocês gostam, com uma operação na prática. Tá finalizando aqui, subiu um pouco e voltou no final, só que não me deu longe, já consegui garantir aqui 180 dólares de lucro pra minha primeira sessão aqui. Hoje é segunda-feira que eu tô gravando pra vocês, dia 9 de setembro, então esse vídeo deve estar indo ao ar pra vocês amanhã, tá? Eu vou mostrar basicamente aqui uma sessão minha na prática, como que eu faço pra lucrar, quais estratégias que eu utilizo pra conseguir lucrar de forma consistente toda semana na Ibnex, tá? Então, vamos que vamos. Basicamente aqui, eu entrei com a minha estratégia de venda, beleza? A estratégia de venda, ela se consiste em uma parada muito básica, onde basicamente você vai colocar essas duas médias móveis, tá? Eu vou estar explicando de forma resumida pra vocês agora, porém tem um vídeo no canal, inclusive, editor, coloca aqui o vídeo, esse vídeo, se não me engano, ele tá também fixado no meu canal do YouTube pra você aprender essa estratégia que é muito assertiva, tá bom? Então, basicamente aqui, o que aconteceu? Tem as duas médias, cruzou pra baixo as duas médias, como você pode ver, ó, o preço, ele tocou aqui nessa média de cima, tanto na média de cima, quanto na média de baixo, e rompeu com pelo menos 50% do tamanho do corpo dessa vela daqui pra baixo. As estratégias de venda, também estratégias de venda, porque eu só pego operações de venda. Então, toda vez que cruza aqui com pelo menos 50% aqui do corpo da vela, as duas médias, eu entro vendido pra próxima vela. Você deve estar pensando, pô, Macedo, mas você pegou vitória nessa daqui? Sim, porque a estratégia de venda tem apenas uma única defesa, beleza? Então, basicamente, eu abri o gráfico, só que eu nem cheguei a pegar essa primeira operação aqui, tá? Se você for ver meu histórico aqui, ó, 8h34, foi de outro dia, tá vendo? Então, não foi a minha primeira entrada, não foi aqui, porque eu abri o gráfico, já vi a oportunidade, já entrei na vela e abri rápido aqui pra conseguir gravar pra vocês já a primeira operação, beleza? Então, como você pode ver, é minha primeira operação do dia, tá? Eu não menti, ó, tá aqui, ó, 7h26, não tem como ter pego outra operação, sendo que aqui tá mais tarde, né? Porque aqui não mostra a data, só que foi da minha última live que eu fiz na sexta-feira, inclusive, também eu faço live, né, de segunda a sexta, no meu canal do YouTube, às 8h, já já tem live, inclusive, tá? Então, vamos lá. Basicamente, aqui foi essa entrada, tem alguns filtros e gatilhos também, que não é só isso aqui, é o gatilho da entrada, mas tem alguns filtros e gatilhos pra você pegar na melhor oportunidade as operações da estratégia de venda, porém, você tem que entrar aqui no vídeo pra conseguir entender ela da melhor forma, beleza? Então, vamos ver aqui qual vai ser a minha próxima oportunidade. Eu tô de olho no Ethereum aqui ainda, porque tá bem interessante pra mim a região do gráfico, tem essa região de suporte que assim chegar nela eu evito um pouco pra operar, só como ainda tá distante, pelo visto não vai dar a oportunidade que eu quero, né? Mas vamos ficar de olho porque ainda faltam 30 segundos aqui pra finalizar a vela. O que eu quero? Se ela descer muito, se ela descer mais ou menos até aqui, eu sei que a média vai tocar aqui no corpo da vela e vai dar a minha estratégia de venda. Tá aparecendo de novo, acho que eu vou entrar com 200 dólares de novo, já garanti aí um lucro no bolso. Ó, vamos lá. Faltando aí 10 segundos, entrei com mais uma operação aqui de venda. Bom, e vamos que vamos, tá faltando aqui 50 segundos, como você pode ver, acabou acontecendo algo que eu não queria muito, que é o quê? Ela já buscar aqui a região de suporte que ela tende a respeitar. Só que o ponto positivo é, ela buscou essa região finalizando com o corpo abaixo dessa região, né? Que eu marquei aqui como região de suporte bem forte desse período. Como ela terminou aqui, a grande chance dela continuar descendo, que é o que ela tá fazendo, e provavelmente ela tá tentando com esse movimento aqui macro, né? Que se você for analisar também, nós temos aqui a formação de topos descendentes, ó. Os topos estão cada vez mais descendentes, ou seja, tá afunilando o preço aqui cada vez mais pro rompimento dessa região de suporte, que pode acontecer justamente na nossa entrada, e vai ser interessante porque a gente pegou a nossa estratégia de venda, tá? Então vamos ver, faltando 10 segundos já vai ter um lucro bem bacana. Ih, tá revertendo no final. Meu Deus, eu não vou conseguir defender. 3, 2, 1 e... Voltamos pro 0x0, cara. Tudo bem, vou mostrar aqui na prática pra vocês, ó. Tamo 20 dol aqui por enquanto negativo, né? Teve 130 dol positivo aqui e 200 dol negativo agora. E agora essa região ficou um pouco complicada. Por quê? Eu imaginei que poderia estar acontecendo isso. Mas por que eu não defendi? Lembra que eu falei que a minha estratégia de venda tem uma defesa? Porque basicamente aconteceu essa movimentação, que é raro de acontecer, que é nos últimos 7 segundos ela começou a reverter e eu não consegui pegar minha defesa. Certo? Mas tá tudo certo, tudo dentro do plano. Vamos que vamos. Voltamos pra estaca 0 aqui e eu quero conseguir pelo menos duas vitórias aqui. O interessante é que se eu pegar essa vitória agora, né? Eu não conseguiria fazer um vídeo interessante pra vocês porque ia acabar bem rápido o vídeo, né? Mas olha só, outra estratégia aqui aparecendo. Outra oportunidade de estratégia de venda. Cruzando as duas médias pra baixo. Eu recomendo que assim que acabar esse vídeo daqui, inclusive já deixe seu like se você ainda não deixou, vai conferir que o editor colocou no início aí a thumb com o título. Procure esse vídeo, que tá muito interessante. Lembrando que eu deixei fixado também no meu canal, tá bom? Então vamos que vamos aqui pra mais uma oportunidade. O bom que agora tá aparecendo muita oportunidade nessa estratégia que é o que eu mais utilizo, tá? Já vou colocar aqui o valor da minha mão de defesa caso seja necessário. Bom, e como funciona essa mão de defesa? Basicamente, toda vez, quando eu pegar a operação aqui pra próxima vela, eu já deixo aqui preparada a minha mão de defesa. Eu explico nesse vídeo também como você faz pra calcular, de acordo com a sua banca, a quantidade, né? O valor que você vai entrar nessa mão de defesa. Que basicamente, se faltar 10 segundos aqui, tá? Às vezes eu até espero até 8 segundos. Só que eu recomendo 10 segundos pra todo mundo, pra não ter erro, pra você conseguir entrar na operação. Se faltando aí os seus 8, 10 segundos, né? E não tiver dando win na estratégia, ou o preço esteja exatamente no preço de abertura, eu não defendo. Eu só defendo quando claramente tá dando loss, beleza? E obviamente é pra resultado da próxima vela, fechou? Então vamos que vamos aí, faltando 4, 3, 2, 1 e lucro no bolso. Voltamos aí, então, basicamente com 1x0, né? A gente tá agora com 160 dólar de lucro, por quê? A gente teve o primeiro lucro, né, de 180 dólar. Depois tivemos o loss, ficamos de 20 dólar negativo. E agora, tirando 20 dólar negativo desse lucro de 180, estamos 160 dólar positivo. Eu vou com mais uma mão de 200 aqui, que tá tudo bem. E se eu conseguir mais uma vitória, vai ter um lucro bem interessante, né? De 160 dólar mais 180 dólar. Então fica bem legal, beleza? Então vamos aqui, vamos agora aqui olhar os outros pares pra ver se a gente encontra uma outra região interessante, tá? E olha só, pra todo mundo que não conhece a Ibnex, vale ressaltar, e obviamente, né, se você tá curtindo o vídeo até agora, esse vídeo aqui tem um pouco menos de corte, porque eu passo muito conteúdo de forma direta, que é basicamente eu mostrando uma sessão minha, que eu estaria operando em off pra postar no story, só que eu resolvo gravar pra mostrar pra vocês a minha linha de raciocínio passo a passo pra eu conseguir lucrar aqui no mercado, beleza? E não esquece de deixar o seu like, cara. É muito importante pra mim, comenta aqui. Tem vários vídeos pra você assistir no meu canal. Eu postei no mês passado 30 vídeos aí, então tem muito conteúdo pra você assistir, se você tá me conhecendo agora, beleza? Mas vamos que vamos. E a corretora que a gente tá utilizando, obviamente, é a Ibnex, tá? O passo a passo está na descrição pra você criar sua conta na corretora e entrar na nossa comunidade, onde a gente lucra lá semanalmente. Eu faço sorteios de bancas lá, semanais também, pra galera que tá lá lucrando comigo, beleza? Passo a passo na descrição, criar sua conta no Ibnex é o primeiro link da descrição, beleza? Bom, e o que que tá acontecendo aqui agora, né? O preço, ele conseguiu romper aquela região de suporte que eu tinha marcado do Ethereum, e eu tava esperando aqui uma possível oportunidade, até no Price Action, né, de buscar aqui essa região de pullback, que eu consegui trabalhar com uma venda. Então é basicamente essa região que eu tô esperando aqui no Ethereum, fechou? Deixa eu ver aqui no Bitcoin como é que ele tá se comportando agora. O Bitcoin, dá pra ver que ele também tá querendo continuar essa queda, cara. Isso é interessante porque aparece mais oportunidades pra gente em outros palos na estratégia de venda. Por enquanto aqui vai demorar, porque a média, ela tá bem distante, né? Então precisava que o preço desse uma corrigida e depois despencasse pra dar o gatilho pra gente de entrada, né? Deixa eu ver a Solana que eu não vi ainda, só vi o Ethereum e o Bitcoin até agora. Ó, a Solana também deu vitória aqui na estratégia de venda, tá? O interessante falar é que a maioria das criptos aqui, principalmente as que estão aqui na Ebenex, elas tendem a seguir a movimentação macro do Bitcoin. Então se o Bitcoin tá numa queda muito forte, os outros pares tendem a começar essa queda bem forte também. Então a gente consegue surfar uma boa sequência de vitória aí na estratégia de venda, tá bom? Bom, o que eu tô vendo aqui, cara, é que esses últimos três pares aqui, dois pares não tão interessantes. Então vamos só trabalhar na Solana, no Ethereum e no Bitcoin mesmo, tá? Solana vai demorar pra aparecer a oportunidade que eu quero. O Ethereum tá querendo buscar lá. Putz, aqui já tá interessante, hein? Eu já vou pegar essa venda. Ele pegou na região que eu queria, que era a região de pullback que eu comentei com vocês, ó. Lembrando que são regiões e não links, né? Então toda a região de pullback pega desde esse pavio aqui, né? Até essa região aqui que eu marquei aqui do corpo dessa região de pullback. Beleza? Que é o quê? Que é o suporte que rompeu. E só pegou aqui pra mim nesse momento. Por quê? Isso é muito interessante explicar também. Pô, Macedo, mas tocou nessa vela daqui também. Por quê que já não desconsidera um pullback? Já é um segundo toque, né? Não. Eu quando opero em M1, lembrando que eu tô operando todas as estratégias aqui que eu costumo operar, eu gosto de operar em M1. Mas as estratégias, tem vários vídeos no meu canal explicando as estratégias, eu comento lá que você consegue operar tanto em M1 quanto em M5 com essas estratégias, beleza? Então, mais o meu foco, né? Eu sempre costumo operar aqui em M1. E basicamente o que aconteceu? O rompimento dessa região de suporte, ele só confirmou nessa vela de 7,34. Por quê? Porque na vela de 7,34 finalizou, formou pra mim o quadrante de M5. Ou seja, se você for olhar M5, só rompeu essa região de suporte nessa vela daqui. Beleza? Então, a confirmação pra eu pegar o pullback foi só depois dela. E tá finalizando agora aqui mais uma entrada, 180 dólares no bolso. Coloca aí na tela, editor. Quanto que a gente já lucrou até agora? E estamos até agora 3x1, cara. Coisa linda. Top demais. Vamos ver se eu tenho mais uma oportunidade clara aqui. Deu uma oportunidade clara. Acabou de aparecer aqui uma estratégia de venda. Na entrada da minha vitória, deu a estratégia de venda. Então, o que eu vou fazer? Como eu não consegui pegar pra próxima vela, porque eu já tava explicando pra vocês e não percebi isso, se ela estiver finalizando aqui da cor verde claramente, eu consigo pegar uma venda aqui como se fosse a minha defesa. Só que não vai ser a minha defesa porque eu não peguei essa primeira venda, certo? Então, basicamente, eu vou entrar com uma mão na estratégia de venda na última vela que ela tende a dar win, beleza? E, cara, tá bem interessante aqui, porque eu acho bem difícil ele segurar nessa região. Ele já testou o pullback da região de suporte forte que ele tende a segurar nesse preço. Então, eu acredito que o preço vai despencar bem daqui. Então, faltando 10 segundos aí, peguei a minha venda, beleza? Mais uma dica importante, cara, que eu também comento nesse vídeo da estratégia. Mas, basicamente, eu curto quando a estratégia de venda não dá vitória na primeira. Se essa vela for verde, eu não gosto que essa vela verde, ela busque o preço de abertura da vela anterior, que deu o gatilho da minha entrada. Aqui na metade da vela tá interessantíssimo. Quer dizer que ela não teve força suficiente pra corrigir a ponto de subir bastante e chegar teu preço de abertura. Então, dá pra ver que tá com uma força de queda aqui bem forte ainda, beleza? Então, vamos ver quanto que a gente vai conseguir lucrar nesse vídeo, né? Se a gente finalizar com essa vitória aqui, o editor vai colocar aí na tela o preço em dólar, né? Quanto que a gente lucrou e convertendo pra real quanto que a gente lucrou, beleza? Mas, basicamente, até agora a gente tá 3x1, né? Primeira vitória foi aqui, 1, 2, 3 e 1 loss. 3x1, top demais, beleza? Isso tudo aqui mostrando na íntegra. Ó, hoje é dia 9 e são 7h38. Eu tô praticamente aqui operando, que é o que eu faria antes de abrir minha live com a galera, que eu lucro com eles de segunda a sexta, às 8 horas, no meu canal do YouTube, que é isso que você tá assistindo, né? Então, já se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu like se você tá curtindo o conteúdo. Finalizou a entrada e mais 180 dólares de lucro no bolso, cara. Coisa linda, consegui lucrar bastante aí. Eu confesso que eu nem sei aqui, cara. Teria que calcular por cima, 360. Aí, aqui, seria mais 180. Nossa, o editor, faz essa conta aí pra mim, que eu não vou abrir o calculador agora, não. Então, coloque aí o resultado na tela, tanto em dólar quanto em real, quanto que a gente conseguiu lucrar aqui. Operando em o quê? Em 12 minutos operando, cara. Então, cara, top demais, obviamente, 12 minutos, que é o tempo que eu gravei, né? Mas vai ter os cortes aí, que eu errei alguma coisa falando e tal. E aí, o editor cortou, mas foi basicamente 12 minutos operando, cara. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Deixa o seu like aqui embaixo, cara. Não custa nada, é totalmente de graça. E me ajuda a entregar esse conteúdo pra mais gente e conseguir ajudar mais pessoas ainda. Lembrando que a corretora que eu tô utilizando aí, Binex, primeiro link na descrição pra você criar sua conta e testar ela. Ela tá muito interessante, pra mim, tá sendo a melhor corretora, diferente de todas as corretoras convencionais de OB, onde é trader contra trader, não trader contra corretora, que é o que você tá acostumado. Aí tem bloqueio de conta, tem bloqueio de saque, não tem nada disso aqui. Não tem manipulação gráfica. Todos os gráficos aqui de cripto, inclusive de Forex também, terem o Trading View. Os de cripto tem na Binance pra você comparar e você vê que é exatamente idêntico. Então, é zero manipulação gráfica, beleza? Então, já cria sua conta pra testar a sua corretora. Fica a seu critério se você quiser testar. Só que se você opera no mercado de OB, eu recomendo você operar na sua corretora, que pra mim tá sendo a melhor disparada, beleza? Deixe aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo. E tamo junto e vejo você no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.